Na penúltima sessão ordinária desta terça-feira, os vereadores aproveitaram para pedir melhoria de ruas e mais ação da Prefeitura de Brasileia no combate à dengue, já que nesse período invernoso, o índice de infestação vem aumentando. A vereadora Fernanda Sem falou dessa preocupação. Exatamente, Almeida. Hoje mais uma sessão, mais um trabalho aqui na Câmara dos Vereadores. Pedimos à Prefeitura, através de indicação, os trabalhos de prevenção com relação ao combate à dengue. Nós estamos vendo o Brasil inteiro, o nosso Nordeste, sofrendo com relação a isso. Não vi nenhuma movimentação ainda por parte da Secretaria Municipal de Saúde no trabalho de prevenção ao combate à dengue. Outro pedido que nós fizemos aqui, de forma bastante eficácia, é com relação ao projeto de ação feito pela CEAPROF. A CEAPROF, que através de junho até o mês de novembro agora, foram feitos mais de 400 hectares de terras mecanizadas. E também o programa PAA, que foram R$ 290 mil colocados na equipe da Secretaria de Obras Precisa e para as ruas. As nossas calçadas estão completamente invadidas por matos, os bueiros entupidos. As ruas, eu não preciso nem comentar com relação à situação das ruas, que estão caóticas a situação aqui. Então é preciso ser feito um plano emergencial agora para o inverno. Além de tudo isso, nós fizemos um pedido para o Iteracre com relação à continuação dos trabalhos aqui. Foi feito através do Iteracre Prefeitura de Brasileia um termo de cooperação técnica e a partir de que mês esse termo vai ser colocado em prática. E também fizemos aqui uma leitura do planejamento feito pela CEAPROF. A CEAPROF, que através de junho até o mês de novembro agora, foram feitos mais de 400 hectares de terras mecanizadas. E também o programa PAA, que foram R$ 290 mil colocados na economia local aqui do município de Brasileia, só no período de junho até novembro. Então a gente fica muito feliz com essas conquistas e fica também preocupado com relação às ações futuras. Sobretudo nesse mês de dezembro, janeiro e fevereiro, que é preciso ter um cuidado especial com relação à operação inverno aqui no município de Brasileia. Operadora, em relação, como você falou, a dengue, realmente o índice está alto aqui em Brasileia? Olha, a gente precisa levar em consideração que o município de Brasileia é atípico. Nós temos a Bolívia, que o que nos separa da Bolívia é uma ponte e também do município de Epitácio Holândia é uma ponte. Então é um conjunto de situações de vulnerabilidade e a situação é preocupante. Há dois anos atrás nós tivemos situações aqui. O município de Cruzeiro do Sul, aqui no estado do Acre, teve dificuldades, inclusive mortes até lá. O município de Senador Guilmar, o município de Epitácio Holândia e o município de Brasileia são situações que estão, segundo o Ministério da Saúde, precisam ficar atentos. Então é necessário que haja, nesse mês de dezembro, já tinha que estar com o seu planejamento estratégico todo pronto para ser colocado nas ruas. E para que a Secretaria de Saúde possa fazer um trabalho de prevenção com qualidade, é necessário uma parceria efetiva da Secretaria de Obras e a comunidade. O presidente do Poder Legislativo de Brasileia, vereador Mário Jorge, falou de algumas ações que serão realizadas pela Câmara Municipal de Brasileia. Hoje nós estamos realizando a penúltima sessão deste ano. Está sendo uma sessão movimentada, onde os vereadores estão fazendo as reivindicações em prol da nossa população. Na segunda-feira nós iremos ter a última sessão deste ano, onde será votado o orçamento. Nós temos conversado com os vereadores para ver a porcentagem que nós iremos votar para o ano de 2016, para o Executivo estar executando. Nós estamos sentando, não só a base, como todos os vereadores, para ver com relação a quantos porcento nós iremos votar na próxima segunda-feira com relação ao orçamento público. Na segunda-feira também nós iremos votar o projeto de... o Código Tributário do Município, um projeto também muito complexo e também que vai mexer muito com a economia do nosso município, no que diz respeito ao aumento de alguns encargos. Eu acredito que a Prefeitura fez um estudo a nível nacional para estar colocando dentro desse projeto para que as adequações sejam feitas aqui no nosso município. Nós sabemos que o município vive de arrecadações e esse Código Tributário só vai melhorar a arrecadação do município. Nós temos que ter o cuidado também para não ser aumentos abusivos para que a nossa população também não venha a ser prejudicada. Nós iremos também votar mais dois projetos que não são de alta complexidade, mas eu gostaria até aqui, Almir, de aproveitar a oportunidade de convidar a população para estar vindo assistir a nossa última sessão do ano e ver que os vereadores dessa legislatura estão empenhados em estar ajudando o nosso município a se desenvolver. Os demais vereadores também fizeram suas reivindicações para o Poder Público Municipal. Na próxima segunda-feira, será votado o orçamento para 2016. Almir Adrade para a Rede Pública de Comunicação do Acre.